Ok, já estou recording Oooooooooooo Isto não é para o vídeo Não é para o vídeo, mas ficou na gravação minha Prontos, é isso que eu vou usar para sincronizar Já tá Isto não é muito bom para usares para sincronizar Não, já está, já está Agora, pronto É isso Além disso, tu estás a gravar o teu microfone Eu vou poder ouvir os dois oi Ui vais adorar vai ser aqua assim todo estranho vai parecer um índio os índios não o fazem ai temos um índio meu Deus opa isto é de tudo Pronto, é assim que se começa Vamos ver como é que ele me trata, ele nem sabe brincar Pronto, é assim, é assim O que é que se vai fazer? Legit, eu não posso brincar, fica-me sempre a tratar como se eu fosse algum atrasado mental Eu não fiz nada, nem disse nada Tristeza, mas o facto de essa cara, tipo só por essa cara eu consigo todos os pensamentos É a minha cara Olha, vamos começar, se não começa o timer, começo eu Hoje vou começar o timer Pessoal, temos timer novo de 40 minutos E vamos começar em 3, 2, 1... Não, eu, não, eu vou fazer o timer Começou, já está, e começou mesmo Não, 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 não Volta para trás, volta para trás Eu comecei o timer Volta, volta para trás Não, 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 não Eu comecei o timer O timer está a passar Eu não vou para trás Vou começar o timer Não, eu vou começar o timer Eu é que comecei o timer Mas porque é que vais começar tu o timer? Bem, 1... 2... 3... Vai Eu dá-me igual Ah, mas agora nunca vais saber quando é que vai acabar Eu dá-me igual Eu vou pelo meu timer É que está aqui Isto passa de tão ao lado Prontos? É tão mau A falta de respeito, vem Não, tu mereces, tu as faltaste muito ao respeito Eu as faltaste ao respeito aonde? Imensamente Aonde? No que? já tirei o wing attack mas volta a própria história bora lá epá, oh Staravia, não, assim não isso foi muito dano oh, isso foi muito dano ah, ok, esquece Little Wind quem é que vem aí? e dava as penas do rabo e metia no... Maki oh my god eu duvido muito acertar um Fire Blast vai ser bem podre oh pá, esta luta está bem chata já estamos a fazer trocado de pokémons vem, vem, vem eu acho que lhe falta ao respeito tens bem podre tens bem podre os pokémons não gostam de ti eu estou falando com o Dustox, o que? eu estou falando com o Dustox, o que? tu achas que eu falo contigo? já viram como... já viram como ele está sempre a chorar está sempre ali a... a mandar comentários depois diz que eu se trato mal isso não é verdade de todo tu sabes disso tristeza que tristeza tu sabes que... sabes que isso não é verdade? o que é que tu sai fazer? é... não quero admitir a realidade olá Barry, tu viste que um gajo mal acabou de fugir não é? tipo... porquê que estás a lutar comigo? tipo... Luís porque é que tu ainda tens um Starly? não sei igual 26 Luís tu idiota uau já está a faltar ao respeito e tudo já desculpa mas tu és o único Luís neste mundo completamente olhem para aquilo como ele se foi a insultar olhem só ok, tu usavas um Starly com este nível? não definitivamente não acho que há uma coisa... não, 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 ouve-me primeiro acho que há uma coisa... inteligente de se fazer olha aí o Thunder já três vezes quatro tens de ser como o meu o meu tem uma arcura assim mesmo é por causa do fogo meu o fogo piora tudo agora é com o pé do fogo agora é com o pé do fogo eu odeio esta route por causa disto meu se não é chuva é fogo e ainda temos as routes de neve fogo meu este jogo e eu não tenho nada para apontar preciso-me de um tipo de pedra e o gajo não para de usar o Irland é pá, olha é o Gerads, pronto eu este nem troco pronto levas intimidate e ainda vais apanhar na boca eu espero mesmo que obturam um Pokémon de pedra boa na Iron Island Pokémon de pedra bom só se for um Graveler ou um Onix sim, não me engano no Lairon também se apanha lá Lairon e é possível é possível acho que sim ah pá a sério o gajo não para de me trocar para o game oh meu fogo estas animações levam tipo meia hora Rosely calma ora ah o que é que eu estou a pensar? vai passar no turno de Pokémon ah Fire Blast é pá a sério mas quando eu vou com o Rockster o gajo usa Protect toma o que é bom é esse? é desta geração? é da sexta eu acho da sexta? ui é daqueles que aparece mais cheio tipo o Meltan é é é isso o gajo está avançado para a época isso é fixe isso é fixe isso é fixe Davido 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 Ei por importe ainda estou a Starter uuuh novidade ele ainda tem a Starter agora já não tens ahahah ok vamos usar aqui o Rock Smash ai Deus o que é isto? uuuuuh Shadow Ball tirava as pedras da cabeça e metia no olha só vem 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 é assim que ele funciona é assim que ele funciona pessoal oh meu Deus é todo cockiness olha só olha só olha só é que tem uma coisa Pétuosa ahahahahahahaha agora já é desrespeituoso que eu disse é muito desrespeito assim Olá a ver aposta pela aposta olá tipo tu devias ter tentado ter tentado ao máximo não me ter mostrado esta cena porque eu não ia saber, ia voltar a voar para a Wildstone e não ia saber o que é que estava a acontecer como é que eu não ia mostrar isso se literalmente tu podes ver o meu jogo porque tu literalmente eu lembro-me desta parte, eu só olhei porque tu disseste alguma coisa, olha ele aqui o que se pode por acaso agora estou a pensar num próximo versus o que a gente pode tentar fazer era tipo não mostrar o jogo também não, 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 está bom assim não, está bom porque gostas, não, das dicas então, tu também Paulo, passaste bem partes à frente graças a mim não, não, não tu estás muito enganado estás muito enganado agora, se a gente não mostra o jogo aí a coisa muda este é que ele está alagado de ter um gible aí a coisa muda se eu não me engano um grunt boa da fora tem tipo um gible, não é? um grunt com gible não me lembro disso não posso estar a confundir eu não me lembro de tal coisa mas quem sabe quem sabe quem sabe agora estamos em 20 episódios será que podemos fazer o episódio do underground? sim, sim, vai, força vai avançando que eu vou já já tu não metes piada nenhuma eu já disse para tu ires avançando que eu vou não vais, sério mas porquê? vamos ver aqui alguém entre rivais tipo assim mais chill apesar de mais filler mais filler do que o que já temos pera, o que é isto? e esta bola? como assim, essa bola é por onde tu andaste nos últimos sítios ok, eu nunca tinha reparado nisto meu deus imagina o de ser havia a ser deficiente pelo céu como assim? ok, agora que eu derrotei o gajo é para voltar para voar é tipo, ele está a voar e está a fazer assim mas tipo, girar a cabeça assim tipo, um louco tipo, para quieto oh meu deus oh pá agora faltava eu não ia querer um pokémon assim mas tu tens um pokémon sim não, não mas o StarEv é normal não, não é olhei para ele pera, é para vir para aqui ou não? agora o StarEv que tu tens é que já é perigoso não é para vir para aqui pois não sim sim, não é? sim, é ai, mas não digo mais pera, ainda não fui buscar o Poké Valley olha só não vou aqui mudar a forma do meu Dioxys hahaha vou mudar a forma do Dioxys ok pô, que route chata mas não é para aqui meu não, não é nessa entrada definitivamente não é uma entrada no Casino? não não, não é tu estás a pensar na primeira geração com isso não, por acaso é no mangá no mangá é uma entrada no Casino oh pá, fogo os gajos imitaram o Team Rocket o que é isto? o que é isto? o que é isto meu? eu estou perdido você não vale hahaha vai aqui ui ui mas não está a funcionar olha um pênis oh pá, fogo, é sério mas é um pênis, é verdade? hahaha ai meu Deus oh meu Deus estou a perder tempo deixa-me entrar oh meu Deus não me faças isto é tão fácil e tu estás a ir de um lado para o outro já te inventou do lado eu não conheço as estão o que é que é aaaah como é que é isto? ai meu Deus eu não sei meu não eu não li a história não leste a história como assim? não há história para ler eu não li para onde é que eu tenho de ir não é aqui meu eu já tive aqui meu Deus onde é que eu tenho a special key mano o gajo fugiu para cima é preciso será que eu ainda o encontro? é pá fogo, é sério que eu fico confuso com o confusion tu estás a brincar e vai dar tempo que raiva meu tu já falaste que a ja? já falaste que a ja? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah oi já matou um pico um briso então ou não o rapaz sério não está a usar reflexo é daqui meu eu vou sair daqui para isto não vai fazer dano é super repel não é super repel não é super repel o meu eu odeio esta route juro o meu esteja mais jovem esta cena era só ter subido um bocadinho para cima eu perdi 5 minutos atua 5 minutos o pé tu enganaste-me eu enganei-te ainda por cima o fogo pobre e mal-agradecido mas uma tristeza eu é que o enganei ainda bem que tá tudo gravado meu deus agora tenho o fly o tipo este versus quase que o fazia sozinho uau isso não é verdade estou a dar dicas estou a dar dicas é tipo estou a jogar pelos dois na verdade eu enganei-te para me dares a dica então tecnicamente ah porque é que me ias enganar perder 5 minutos para te enganares para te dar uma dicas que tu já sabias eu já estava perdido a pessoa que tu me descesses então enganei-te e gasto com pena de mim desastre mostra um bom lado teu atenção tenho 69 mil moedas agora só para fazer isso fogo isto é incrível espera rockblast isso é bom ah duas a cinco pedras não prefiro manter o rockthrow vamos embora olá pseudox tomem aqui um banero ou o garot quer aprender ice fang começou mas o que ele quer não é o que toda a gente quer oh sim ice fang é muito bom como é que será que estes psídex foram para casa e não é que é a casa dos os técnicos a eles foram no clã é certo não 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 que eu saiba não é psídex no monte coronet o que o fã que o fã no monte coronet não mas negamente eles foram na rote nesta rota então é cheguei finalmente oh my god olá a vó da cintia que na verdade é uma mestre de dragões bem lixada que foi a primeira pessoa a conseguir aprender o dracon meteor o será que essa velhinha é na realidade a don com que vamos jogar no do legends oh no acho que ela não é assim tão velha acho que ela não é assim tão velha por amor de deus é pá pode ter passado só para aí uns que 50 70 anos é 50 anos de edifícios porque é de eles tecnológicos pocatch eles na época antiga já tinham pokebolas tipo tecnologia deles antigamente já é melhor que a nossa atual aquilo é muito mais do que 50 anos tipo perfeitamente em 50 anos no mundo dos pokémons eles fazem a tecnologia toda até a geografia é bem diferente o que o grau parece ali de repente mal disposto arrebenta logo que a costa toda pronto é questão de minutos essa é outra nós temos não faltas de uma costa por isso é um grande buraco ali um dentro ali é em cima do dia porque é bom é isso mesmo as coisas podem mudar bem rápido tudo é possível no mundo dos pokémons a ver crogan que eu vou manter com o star é posso estar em via tão bom neste jogo é demasiado útil e também é bom neste jogo é os seus já tinha tinha que ser tinha que ser uma coisa dessas assim juro ser não acreditas acredito mas não podes usar por acaso não podes mesmo sabias não há mandamento legalmente eu sei nem nem nunca ouve sobre eu ouve ouve nada quant a geração só consegui só conseguir por evento no art do solucelor e a que é só bom depois trocar o pronto tecnicamente aquilo que lá o maluco quando ele vivia nunca existiu nunca irá existir ou isso e agora bem vamos a ver a pintura estranha e temos mais diálogo ainda não e ainda não apareceu e supostamente ele vai aparecer agora e se não é bom é fixe para o quê essa cena no manhã foi boa da fixe das melhores lutas tipo nesse capítulo o Lucas ou no caso o Diamond sim ele é um gajo ele não é preguiçoso mas ele é tipo é é tranquilo estás a ver e tipo ele é uma criança que podes dizer comum estás a ver sim e então e tipo ele nunca demonstrou interesse em ter sempre empurrada com o malta e aí tipo o Cyrus aparece está a fazer mal tipo tá invadiu um local que é sagrado e que não é suposto ninguém entrar que é essa caverna sim e do nada tipo ele fica para trás e começa a cantar a música do seu anime favorito o leta fac e depois tipo fica a falar com sério tipo sabias neste anime tipo eles lutam pelo bem e tipo são e aí coisa e tal e depois ele tenta lutar com o Cyrus mesmo levando de porrada mano e tipo foi incrível o Lemon é um personagem incrível eu não é não sei o que é que isso tem exatamente incrível estou meio confuso mano o Cyrus ele no mangá é um personagem tipo ele é muito drontador mano está a ver quer dizer que é intimidante ela é intimidante e tipo o Diamond chega lá e tipo ele começa a cantar a música do anime a explicar-lhe o anime estás a ver a dizer que o que ele está a fazer é errado estás a ver mesmo a ponto de estar a ser morto ele está lhe a explicar um anime meu Deus e a depois ainda tenta lutar com ele só para roubar a câmara que ele usou para fotografar o mural não é bom a personagens bastante únicos e característicos no mangá pronto é muito bom eu te deixo de ler é muito bom algum dia algum dia que eu consiga ter tempo é muito bom opa não me deixe confuso meu não ok obrigado por favor é é acho que o Diamond é o melhor protagonista é pelo menos o mais carismático e o melhor é que o gajo usa sempre pokémons que na batalha são sempre mais lentes o gajo gosta de heavy hitters sejam lentes mas que batem forte o seu starter é um manjo relax então óbvio que está aqui ah claro é por isso que gostas tanto dele não não é só por isso mas está aqui tem um espaço no coração obrigado está tudo explicado e não precisas de falar mais nada o que é incrível e agora está sempre a comer é só o seu goku da vida e porque é que eu dei o smoke ball eu adoro esta fog e agora entendes e agora eu entendo dá um chato pois eu agora a experiência no bonita vez aquilo apanha níveis também ao 24 isso é muito baixo para a minha equipa e eu vou começar a ganhar os níveis de novo a minha equipa até está equilibrada é só mesmo o bonita que está ali pronto a ficar para trás goba está tudo no 30 32 32 30 31 27 24 mas pronto eu não estou assim tão avançado mas não dá para ir para canaleve antes de ir para não precisas do crachá da fantina ainda precisas por causa do surf já podes ao strength o strength não tenho certeza não acho que é depois de canaleve depois do crachá de canaleve é que eles fizeram umas voltas boetas estranhas com a ordem dos hms e os crachá de canaleve no platina está mais organizado mas é tu para poder usar o strength é só depois de canaleve cara então rock smash é no rock cut é na gardenia o que é que o meio linda vai vai e o que é que o pressure wake da eu acho que o defog é que nós não temos o defog ainda está tão jato é o defog e depois a fantina é o surf o outro é o strength a candice se não me engano deve ser o rock climb e depois o volkner é o waterfall ok faz sentido a nossa última fronteira é sempre um waterfall é fantástico fantastique oi podes fazer o teu encounter bem eu posso fazer o encounter do mount coronet é verdade apanhar aqui um item ok escape rope eu aceito eu vou mesmo fazer o encounter eu não posso usar eu não posso usar o strength ainda o momento da verdade não podes ainda não o strength é porque tenho que ter o crachá de canaleve sim está certo está certo está certo um chingling chingling oh meu deus ah já tens pois é isto está vivo está 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 no pc a ver o que é que mais possa aparecer não este também não dá mas eu acho que eu nesta zona do mount coronet eu não posso encontrar nada ainda a parte de pedras pode vir não se passe não me interessa muito sabes o que mais não tenho pressa posso fazer isto depois também posso deixar para quando for explorar mesmo o mount coronet a ver opa um treinador bem tem que ser vá dei tanto grande nessa rota no platinum porque estávamos a ter problemas mano é pá houve ganda jump nos níveis e tipo essa era a rota com pokémons mais fortes que loucura dei tanto grande e tipo demorava tanto tempo é pá a sério meu deus rola a sério ah pá eu acendo é que é tipo é bué da lente as lutas meu todas as animações habilidades ou as cenas do defog ou da chuva é mas é a lente é é por favor já podia estar no ginásio literalmente só quero acabar estas lutas e eu vou logo para harton ah eu vou logo direto para a fantina senhor tenho total confiança na minha equipa porque o gerard vai fazer aquilo sem problema será que vai 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 será que vai mesmo é gerard e luxray é os dois sinceramente eu não sei o que é que vou fazer no ginásio da fantina vou rezar a deus mesmo só ah pois reza bem porque aquele Drifloon o Drifloon cuidado porque o Drifloon tem Aftermath tu vais perder vida quando ele morra se ele morrer sozinho perdes vida mas o Aftermath surge tu uma tal certo? humm não tenho a certeza aquilo é uma habilidade humm vamos ver não vamos nada que estou aqui com o timer esqueci porque eu tenho o timer não o Aftermath é só quando tu o atacas mesmo tipo é quando ah estamos a desenganar eu não quero é dar detalhes eu não quero dizer detalhes pronto é tipo tem cuidado é só isso não sejas assim é só isso eu ajudo sempre que consigo quando é que tu me ajudastes? já te ajudei imenso vai a contar as historinhas para quem tu quiseres pá aqui não vai te apoi moral o quê? o Fire Spin quando tu tavas a lutar com o o Cyrus? aceito ah pois nem reparei imenso o que é que tu pensas? oh nestes dois é sempre a abrir eu acho que o safo com estes dois ah mas é tipo flying part home city oh yeah let's go vamos a curar a nossa equipa sabes que estes garages tem algum ataque tipo voador? que eu saiba os garages tipo voador não aprendem nada só bounce ok ele não deve ter bounce duvido muito bounce eu acho que é tipo eu nem sei se o bounce né tipo egg move ou uma cena nele nos jogos mais antigos eu acho que o eu acho que o Dragon Ray ou não ah mãe vou me lembrar de repente de uma cena humm eu acho que o Magicar pode aprender o bounce pelo menos nas mais recentes se é bem não ela só dá no Platinum e é só post game olha só e vamos tirar-te e vamos meter ai mano não tenho nada para meter cá vamos nós to the gym oh yeah vou-me aventurar pergunta 3 mais 5 mais 7 é agora temos 8 e temos 7 ai acerta o Thunder por amor de Deus ai folha boa agora qual era o 15? ok já sei este aqui tu tens de matemática? eu nunca vou sair dai meu ah pá a sério e pá porque é que é tão lento o elevador? fogo meia hora meu ok 12 mais 28 isso é 40 ok 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 consegui acertar um ataque boa olha fiquei de lado nice como é que tu ficaste de lado? meu Deus ora são 3 vezes 13 ok oh não eu respondi totalmente mal tu estás a olhar para o meu jogo vai saber as respostas quando fizeres isto assim já não é engraçado por acaso sabia por acaso sabia que era 39 não sei se estou um burro 3 ainda por cima é fácil meu Deus ok já estamos aqui Fantina oh Fantina estes 2x3 são perigosos senhor se eu não tivesse tido sorte de eles falharem os Drogon Redjuice que ia perder aqui a goddess cuidado cuidado e também tu precisas dela ainda? não de todo o boosts Dark Techniques só para a Berta e é para a Berta preciso dela mas para isso tem um Quexair também peraí 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 eu vou usar o Luxray já ok Justified quem que tu usas com Justified? oh a minha estratégia é tão boa bote-me com Justified olha só isso é possível? eu não sei acho que sim né se o jogo tem isso é porque é possível ela ela tava com alguma coisa de Justified imagino que seja a habilidade sim isso é uma habilidade no Lucario e demais pokémons o Galate também tem? sim pah no Lucario bom bem da maneira que fizeram a habilidade do Galate no anime do Justified tipo a as semanas de trás dos braços dele começam a crescer bué é bué da nice yeah por acaso ficou bastante bom de ver na luta com o Farfetch é da one shot não? ora bem comecei a luta estou na luta estávamos nós quero uma vez um Luís ah e a gaja começa com o DRIVPLIN e ele vai perder contra o DRIVPLIN ok o Pokémon mais forte dela é nível 36 ok 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 não há problema ui Luxio devia ter trocado ok Astonish ok aceito adeus Luís não vai fazer grande coisa thunder é bom ter-te conhecido ai ai mas infelizmente ela cantava vitória antes de saber o resultado bora thunder thunder sim clean adeus até um dia muito clean vejo que ele não tem aftermath nesse jogo tem sim tem aftermath não recebeste dano não recebi mas ele tem aftermath e se tu queres saber porquê vais ter que investigar tu precisa de ser físico precisa de ser físico sim oh meu deus eu sou um gênio ok bora lá agora é que usamos a força toda isto é bom para eu aprender os ataques e as habilidades e as habilidades para sempre versus não vês o meu agra eu vejo sim não sejais tóxico é tóxico é tóxico ok mis mages tu vais a levar com bite diretamente cap saibinho aguenta Estou precisando de usar o teu jogo Não problem Toma Vai bite Vai bite, mata, mata Ok, ativa berry No Luxray não dá esse dano Claro que não, porque isto é um garage No Luxray Ok, Magical Leaf Uau, isso ainda vai fazer menos Ok, fez mais ou menos o mesmo Não foi grande coisa E então, o que é que dizias, Miss Mages Problema 36 e tal Não, mas é perigosa, é perigosa, é um facto Já, já Agora veio o pior deles todos O pior deles todos, agora Isto é uma brincadeira Depois do Miss Mages Quem é que é o terceiro? Já nem me lembro É o Haunter? Gengar! Gengar, é pá Ele ali já tem Levitate? Ou é só na quinta? Ah, ele aqui tem Levitate Isto, eles só atualizaram para Eu acho que foi para Mesmo para o Sword e Shield Que o tiraram Porque ele na sexta também tinha Ultrasun e Ultramoon Eu acho que ele ainda tinha Levitate Então Então É só ver na quinta Estou positivo disso Não, não Levitate é a habilidade que ele sempre teve Eles tiraram-lhe foi o Levitate para lhe dar nerf E foi agora recentemente, não foi na quinta Isso eu tenho a certeza Pois não, foi na sexta Não foi na sexta É sexta-feira É sexta-feira Não, não é Por acaso é? Pois é, sexta-feira Oh meu deus Ah pá, eu estou confuso mas eu vou bite Bora Spite? Ok, não foi mal Eu te espite Eu só tenho espites Para você Toma! Já foste Gengar já era Isto é o One-Shot Tem que ser Tem que ser Ui, quase Meu deus Nunca me dê Nunca me desculpe Vai, vai Gengar, bora Clare Tu consegues Bora, bora Bora Toma! É sim mesmo É sim mesmo É sim mesmo Ok, está feito Canfusion fora Já? Ok, spite outra vez Epá, mas... Usou um ataque? Ui, Goddas level 30 E já é um Rosélia Nice Prontos, aí está Vitória Clean Davido Clean Isso foi totalmente hackeado Mas foi Totalmente hackeado Ai meu deus Ai meu deus Eiii Ponita 26 Ok Ok Aí está Muito boa vitória Temos 5 Crachas Muito bom Eles gastam-se depois dos odds, não é? Espera, o que? Eles gastam-se se tiver como item, certo? Claro Ok Ok Oh yeah Vamos embora daqui Ai, agora tenho que passar para os elevadores todos Ahhhh, que tortura é esta? Diz de ter guardado uma escape rope Não dá para usar escape ropes aqui? Será que não? Não Não é considerado uma gruta Não é considerado uma gruta Será que eu não trouxe Pokémon? Sabes o que era aquilo, Chris? Era o Shadow Ball, oh não! Eu tenho que voltar aqui Ai ai Espera, quem é que foi ao Krogan que eu ensinei o... Não, espera Quem é que deu o Rock? Opa, foi Quantos elevadores é que são? Ah, foi ao... Não Foi ao Gupar, oh caramba E já está, ok Ah, não cura os Pokémons Uh, Cintia O Gzepasa Ok A minha avó contou-me, tipo, houve lá um ataque terrorista na cidade Era o quê? O que ela está a dizer? Um ataque terrorista na cidade? Prontos? E é isso Obrigado, Cintia Tchauzinho Vamos diretamente aqui ao centro Pokémon Vamos a curar Tenho que ensinar o Surf Metal Truist não me vai matar, pois não? Ah, infelizmente vou ter que pôr Surf no Gerads Não me apetece nada O Surf não é assim tão mau Hã? O Surf não é mau de tudo É horrível O que é que és horrível? O Waterfall é que é, deixa-me ver as estatísticas dele Pois, como eu imaginava, não é? Tipo, tem quase o dobro de ataque do que ataque especial Dread Plate Dread O que é que ele tem um Dread Plate? Dread Plate não é tipo Dark? Revenge? Claro Quê? Como assim Revenge? Está com o Macho que acabou de dar Ah, ok, tu estás aí a falar do teu... O que é que tu ganhas de uma Dread Plate? Por que eu lhe pus? Para dar boost no Bite dele? Estás para o tipo de Orcs? Claro, para o Bite Ah, ok, ok, ok Faz sentido, faz sentido Pois, eu aqui uso estratégias Se não... Ainda tenho essas coisas porque ainda fui buscar aos cheats Ainda fui buscar aos cheats WTF, tu devias ter o Dread Plate também Se exploraste o mesmo que eu Me insertou o Thunderball Ok Eu acho que vou trocar o Dragon Rage Já está na hora Yeah, Dragon Rage este ponto do jogo já... Já não serve de muito Eu há bocado de sofri um bocadinho para o... Dragon Rage Mas isso és tu, é normal Acontece Eu não estou a ser tóxico Estás a ser baila tóxico Meu Deus Por amor de Deus Olha para mim estou voltado a jubilar Pelo menos vai visitar a tua mãe Por amor de Deus Estás toda preocupada Olha só... Não avisaste antes de sair de casa? Avisei sim Faz uma tristeza Avisada ficou Avisada ela ficou Olha vou só ali já venho Sem uma jornada Ah não, este é o gajo que dá o Fishing Rod Mas é o primeiro, não me parecia Perdi o tempo Duh O jogo é tão novo Aí tens em... Ah não tens nem Não, aqui não Não, aqui não Aqui... O Fishing... Ai que lento! Meu Deus! Esta deve estar uma música bem relaxante Tá mas eu não quero estar relaxado Tentacool, olha lá a primeira vez que te vemos finalmente Meu Deus! Demorámos a ver um Tentacool Pois é, agora na Iron Island É outra localização boa para dar grind Porque tens também o gajo que te cura Wiley Wiley O Homem com o nome de gaja Estás a julgar? Olha só Estás a julgar? É o facto que é um nome rumo Que é muito mais utilizado como um filho É muito mais utilizado como um filho Ele está farto da vida Sinceramente Ele tem de fazer alguma coisa Ele tem de ser rígido Para superar depressão É muito resistente Vondar-se Surpreende-me cada vez que Lado de ataque e só perde a cabo de vida Oh! Acabou! 40 minutos Acabaram! Ah, 20 segundos Ainda tens 20 segundos Estás a acabar a luta Por isso Tens 20 segundos E vai dar a mesma? Não, não, não vou mexer depois disto Não vou mexer nos próximos 10 segundos Até parece Estás a superar rabo Por acaso passou rápido. Extremamente rápido. Os 40 minutos quase não fizeram muita diferença. Pera, eu... Eu tive este tempo todo aqui à volta disto. What now? Olha só. Eu não tive 40 minutos nesta cena de Defog, pois não. Ah, pois tivestes. Não tive nada. Ah não, eu perdi 5 minutos no... Pera, foi agora ou foi antes? Eu comecei na cena de Defog, eu fiz o Celestic Town. E onde é que eu estava? Ainda fiz o ginásio e agora já estou no caminho de Iron Island. Meu, usa o Thunder! Oh meu Deus. Ok, tenho uma Citrus. Esqueci-me, devia-lhe ter tirado para não gastar agora. Ah! Essa é uma Citrus a menos. Tenho que plantar Berries. Senão isto não vai ir bem. Ok, isto já vai para o 32. Ninja Boy. Certo. Aí está. 22. 22. Estamos no 22. 22 é... é RIS. Meu Deus. Pronto, já está. Vamos dar save. É, é, é. Estás tendo a mexer para onde? Então o timer já acabou, o gajo Messi ainda se vai meter numa luta. Eiii... Não vou mexer mais, prometo. E Aldrabiss. Até vou dar save state. E aqui vai. Não acredito. Eu vou dar save state. Não, não, não. Agora... Vais ficar aí que vamos já a seguir ao outro. Pronto. Vais ficar aí. Nesse ponto. Vais ficar aqui durante mais 3 segundos. Não, 3 segundos é pouca compensação. Vai, vai. Vai dar uma volta. Vai dar uma volta. Dás-me um start up de 5 segundos. No seguinte. Agora está bem. E pronto. É, tu precisas, não é? Eu estava igual pá. Tu começas logo aí, já está. Pois pronto. É isso pessoal. Mais um episódio. Acabamos por aqui por hoje. Espero que tenham desfrutado, tenham gostado. E pronto, é isso. Vamo-nos no próximo. Já sabem o que fazer. Like, se inscrevam-se no canal do Parede. Todas essas coisas. Bye. Vamos embora agora. Tchau. Tchau.